Música Meu nome é Fábio Biocati e junto com a Câmara de Comércio Luxemburgo Cabo Verde, a CCLCV, nós estamos junto com o governo de Luxemburgo, convidando você de país lusófono, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros, para esse importante projeto. O projeto vai agora de março a outubro de 2017, onde nós vamos fazer palestras orientando a importância de votar, a importância de se inscrever para as eleições de Luxemburgo e você levar o seu recado, a sua comunidade, para dentro do país onde você vive. Então, são todos convidados, é importante a sua voz dentro da comunidade, você tem a oportunidade aqui também de conhecer outras pessoas que estão falando de Luxemburgo, que estão falando sobre as situações que todos vivem nas comunidades estrangeiras. E fica aqui o convite, nós estamos situados no número 9, na ruta de Thionville, e para que você venha e participe desse importante projeto das informações sobre as eleições de Luxemburgo. Bem-vindo!